Seu hobby principal é fazer aulas de balé quatro vezes por semana. E ela ama isso. Essa é Luísa Furtado Silva. Tainá Medeiros Vitral Fernandes. A Tainá tem 15 anos. Ela é filha de Rafaela Medeiros Vitral e de Luísa Antônio Fernandes. A Tainá está forçando o primeiro ano do ensino médio. E a frase deixada pela Tainá de Fernandes é Não quero me definir para ter a liberdade de mudar. A Tainá gosta de andar a cavalo. Gosta de malhar e gosta de navegar na internet. Essa é a Tainá Medeiros Vitral Fernandes. Chegou a vez de Tainá Oliveira Sabino. A Tainá tem 15 anos. Ela é filha de Vera Lúcia Nicodemos de Oliveira. E de José Milo Duarte Sabino. A Tainá está cursando o primeiro ano do ensino médio. A frase deixada pela Tainá Sabino é A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos. Mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda.